Música Olá, bom dia! Começa agora mais um Encontro Sebrae. Veja no programa de hoje. Em Moreilândia, Sertão do Estado, Sebrae promove eventos para incentivar a apicultura na região do Araripe. É uma proposta educativa, associativa e emancipadora, para que esses produtores não fiquem só com a parte de produzir o mel. No Alto do Moura, em Caruaru, artesãos criam linha de produtos que preservam a identidade cultural pernambucana. A ideia do grupo, quando eu cheguei, era homenagear alguma mulher que tivesse uma importância na comunidade. Então escolhemos a Saval Divina. E ainda, os benefícios do projeto Negócio a Negócio para os micro e pequenos empresários. Eu não sabia como fazer o fundo de caixa, não sabia como prensa e o rascunho que o Sebrae fornece para a gente. E hoje eu já sei porque o agente do Sebrae, ele me ensinou. Essas e outras notícias agora, no Encontro Sebrae. Música Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, aponta o Sertão do Araripe como responsável por 80% da produção de mel em Pernambuco. Para estimular o potencial da região, o Sebrae realizou na cidade de Moreilândia várias ações que incentivam o crescimento da atividade. O município pernambucano de Moreilândia sediou a quarta edição da Expo Mel, a exposição do mel, e também recebeu o Encontro Estadual da Agricultura Familiar. Os eventos foram realizados pelo Sebrae simultaneamente. A quarta Expo Mel, ela propicia um espaço para que esses produtores possam apresentar e comercializar os seus produtos. O seminário, ele propicia um ambiente favorável para que esses apicultores obtenham mais conhecimento e passem a inovar na sua produção, na sua comercialização, atendendo, assim, requisitos que são exigidos através de várias legislações para quem trabalha com manipulação de alimentos. Esse encontro e a Expo Mel é de fundamental importância para o município, porque desde que começou a gestão, tentamos sempre agregar o nome de Moreilândia ao mel. A gente já começa a nos preocuparmos em extração de pólen, de geleia real. Tudo isso são segmentos do mel, que a gente sempre fala do mel, segmento da abelha, que vai fortalecer a gente dentro do mercado do mel em todo o estado e, como a gente está vendo aqui, provavelmente daqui a pouco tempo, a exportação. Em sua oitava edição, o Encontro Estadual da Agricultura Familiar contou com palestras e capacitações voltadas para o segmento apícola, além de uma mesa redonda com o tema, a certificação e a gestão das unidades de extração de mel. A plenária teve o objetivo de estreitar as relações entre apicultores e órgãos que atuam no setor. Qualquer atividade onde reúna os parceiros do estado, do governo federal e dos municípios, que permitam que a atividade do mel seja desenvolvida de uma forma mais profissional, mais científica e voltada para atender não só o mercado doméstico, como o mercado externo também, ela é muito bem-vinda. A agência de fomento do estado de Pernambuco veio para somar com esses atores, no sentido de apoiar do ponto de vista da organização do setor e no financiamento também. Para a fiscal do Ministério da Agricultura Margarida da Costa, o título de relacionamento Certificação que atesta a boa qualidade do mel é um instrumento que impulsiona a difusão comercial do alimento. No serviço da inspeção do Ministério da Agricultura ele vai ter um benefício que difere um pouco dele registrado no estado. Ele vai poder comercializar o produto dele para todas as unidades da federação. Isso é um grande benefício, ele poder ter comércio em outros estados e aqui mesmo, no estado de Pernambuco. O agricultor Francisco Araújo conta que a produção de mel é responsável por 40% da sua renda. Ele veio com toda a família de Bodocó, distante cerca de 57 quilômetros de Moreilândia, para participar das capacitações. Para nós é muito importante que a gente tenha conhecimento, né? É o conhecimento da gente, cada vez mais aparece, acho que é melhor. Nós trabalhava com a comer que não era adequada, a gente já veio para o padrão. O Sebrae ajudou muito em capacitação e a gente aprende muita coisa, né? A proposta do Sebrae é uma proposta educativa, associativa e emancipadora. Para que esses produtores, eles não fiquem só com a parte de produzir o mel, mas que eles façam parte de todo o elo da cadeia, montando agroindústrias, indústrias que tenham certificação, que tenham produtos de qualidade e com isso venham a agregar valor ao produto e a atividade passe a ser uma atividade realmente empreendedora para esses produtores. Atividades divertidas para estimular o consumo de mel na criançada também estavam na programação. Foram exibidas animações que tinham as abelhas como as estrelas da história. A produção apícola no sertão do Araripe aumentou cinco vezes nos últimos anos. E se consolidou com uma atividade econômica mais importante da agricultura familiar. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Pernambuco é responsável por três dos maiores produtores de mel no país. Só no ano passado, o Brasil foi responsável pela produção de 38 mil toneladas de mel. O município pernambucano de Araripina lidera o ranking nacional, gerando 655 toneladas no alimento, seguindo por Ortigueira, no Paraná, com 510 toneladas, e Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, com 460 toneladas. Outros municípios pernambucanos que também se destacam no setor são Bodocó e Ibimirim. Mel puro, pólen e outros artigos derivados estavam expostos na feira. O evento já se tornou tradicional, na cidade que ganhou o apelido de A Terra do Mel. Areosvaldo Miranda foi um dos expositores presentes na Expo Mel. O apicultor atua há seis anos no setor e produz em seu empreendimento cerca de 80 toneladas de mel por ano. É muito bom a apicultura, porque incentiva muito o pessoal do município a fortalecer o negócio que a gente tem a potencialidade. Como está crescendo a produção, a gente tem a expectativa de chegar a mais de 100 toneladas de mel. O Sebrae nos ajudando muito e mostrando como é importante a venda desse mel que a gente está expondo aí afora. Estimular a meliponicultura. Criação de abelhas sem ferrão também teve espaço na Expo Mel. Francisco Chagas, que é um apaixonado pelos insetos, desenvolve um trabalho há 30 anos com as espécies que correm risco de extinção. Ele aproveitou a feira para divulgar os benefícios dessa atividade e conquistar novos criadores. De certo modo, o apicultor é o meliponicultor em potencial. Então eu estou aqui, principalmente com a missão especial, que na região nós temos uma abelha aqui muito ameaçada de extinção. Venho estudando já há nove anos essa abelha, como criar o manejo dessa abelha. Tem aparecido muita gente interessada e eu dando recado principalmente sobre essa urussu de chão que ninguém cria. E não posso deixar a oportunidade de sempre estar divulgando essa abelhinha. Se você é mulher e uma empreendedora de sucesso, o Sebrae quer ouvir sua história. É o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, iniciativa que tem o objetivo de identificar, selecionar e premiar o relato de vida de mulheres empreendedoras em todo o país. A premiação é voltada a mulheres com mais de 18 anos e que sejam proprietárias de micro e pequenas empresas, além daquelas que atuam em cooperativas e associações de pequenos negócios produtivos que promovam a geração de trabalho e renda. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 5. Basta acessar o site mulherdenegocios.sebrae.com.br O Encontro Sebrae faz agora um rápido intervalo. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho